Do lado de fora do centro de ensino Vicente Anês Pinzon, o cenário é de abandono. As paredes têm as marcas do tempo. O muro está cheio de buracos e a pintura já está praticamente perdida. Os cadeados não oferecem tanta segurança porque o muro é baixo e não existem dificuldades para a invasão de vândalos, por exemplo. Esta aluna diz que tem medo de ficar dentro da sala. As paredes estão desmanchando. Os alunos ficam até com medo de ficar dentro da sala, com medo de desabar. Até a gente pode ver lá em cima que está o telhado querendo cair. A escola é a única de ensino médio em governador Edson Lobão. Ela funciona com a mesma estrutura há mais de 20 anos. Reforma por aqui só boato. A última melhoria no telhado foi resultado de uma vaquinha entre alunos e funcionários da escola. Quem manda os filhos todos os dias para estudar nessas condições, houve muitas reclamações. Muito complicada porque a escola dessa daqui pensa que está abandonada. Segundo pais de alunos, uma reforma foi anunciada para o início do ano que vem. Mas por enquanto não encontramos nenhum vestígio de obra no local. Nos fundos da escola a situação de abandono é ainda pior. O espaço que poderia receber melhorias como o quadro de esportes e outros está assim, cheio de mato. E os pais se preocupam e temem que a falta de estrutura prejudique os filhos. Reclama sobre a alimentação, sobre o estado da sala, cadeira, que está em mau estado por dentro. Reclama sobre a alimentação, sobre o estado da sala, cadeira, que está em mau estado por dentro. Reclama sobre a alimentação, sobre o estado da sala, cadeira, que está em mau estado por dentro. Reclama sobre a alimentação, sobre o estado da sala, cadeira, que está em mau estado por dentro.